Eu ainda não sei quanto é que irei receber, mas os senhores não terão dificuldade. Eu fui um funcionário de nível 18, que exerceu funções de direcção. Tudo somado, o que irei receber do Fundo de Pensões do Banco de Portugal e da Caixa automatações, com a certeza que não vai chegar para pagar as minhas despesas, porque como sabe, eu também não recebo vencimento como Presidente da República. Eu tento, como é evidente, ser sério e analisar os problemas de uma forma séria, mas quando ouço disparates desta dimensão e me chamam estúpido desta maneira, também acho que tenho que fazer umas palhaçadazinhas, porque vamos lá ver se a gente se entende. O Sr. Presidente está com certeza com um problema de gestão do seu dinheiro e viveu claramente acima das suas possibilidades. Isso parece-me evidente. Eu não sei se das duas ou o professor Aníbal Cavaco Silva anda metido na droga ou no jogo ou uma coisa assim. Ou o homem é um estroina, porque nem consigo imaginar onde é que ele derraia que ele gastou o dinheiro. Não consigo imaginar, não tenho nada a ver com isso, mas já que ele quis dividir isto com a nação. Mas onde é que tu gastas o dinheiro? Mas é duas casas, além do Palácio do Banho. Onde é que este homem anda a estourar o dinheiro? Não vamos seguir o exemplo dele quando ele diz que não podemos viver. Este homem anda a viver sem uma das suas possibilidades, claramente. Eu, para mim é a mim diferente que Cavaco Silva tenha reformas de todos os sítios onde foi alguma vez tomar café. Dizer que não há muitas pessoas, quando ele diz, porque eu sei que há muitas pessoas como eu. Não, não há muitas pessoas que no ativo recebam duas reformas. Uma delas por ter trabalhado 10 anos, quanto é que foi, no Banco de Portugal. Não, não há. Uma novidade para ele. Não há muitas pessoas. Mas eu lhe digo, porque talvez ele não perceba ou não o saiba, cerca, a ganhar mais do que 2.500 euros, estamos a falar de 2.500 euros, em Portugal, são 5% dos trabalhadores. 5% dos trabalhadores. O que significa, eu posso dizer-lhe, eu considero-me um privilegiado em Portugal. O que é extraordinário, que ganha muito menos que o Presidente. É rico, seguramente. É rico. É rico. Seguramente, com toda a justiça, ganho muito menos do que o Presidente. Se eu me considero um privilegiado, como é que este homem não tem noção de que é um privilegiado? Este homem não tem noção do país em que vive. Não, não tem. E não é só ele. Eu já vi uma vez aqui na CIC um economista dizer que 5.000 euros eram ordenados de miséria. Por mês. Eu ouço as coisas que o Catroga foi dizendo. Estes homens não sabem, não sabem no país em que vivem, não conhecem o país em que vivem. Isso é que é grave. E isto são as pessoas que mandam no nosso país. São pessoas que não têm qualquer contacto com a realidade. O país perante a maior crise das últimas décadas. O Presidente da República diz agora que não teve tempo para intervir porque aconteceu tudo muito depressa. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não teve tempo para intervir. Pela falta de informação. Esta questão passou muito rapidamente. Ao fim da tarde, Cavaco terá todo o tempo do mundo.